Aproximação e afastamento entre o Wong Karawai e o Wong Sang Su, os dois personagens contadores de histórias na secção do sexto episódio do Close Up. O convidado de hoje para apresentar o filme Anjos Caídos, de Wong Karawai, é José Bértolo. José Bértolo é doutorado pela Universidade de Lisboa, investigador do Centro de Estudos Comparatistas, tem desenvolvido trabalho nas áreas dos estudos fílmicos, da intermedialidade e da literatura comparada, com especial incidência em questões de ficção e narrativa, representação e figuração, ontologia e materialidade das imagens. Ok, bem-vindo José. Como prometido, aqui um pequeno lançamento para a tua apresentação. escreveste uma crítica no site Apala do Walsh sobre o filme Dias Selvagens, em que exploraste também associações entre o cinema do Wong Karawai e as suas paisagens sonoras. Numa conversa entre Alan Fong e Anhui, dois realizadores da nova vaga do cinema de Hong Kong, do final dos anos 70 e 80, alguém nessa conversa caracterizava Hong Kong como um grande campo de refugiados. Será que isto é também verdade para o cinema de Wong Karawai, um universo de personagens solitários, e em que a música parece ser um recurso escapista, um veículo para sonhar ligações com lugares que abandonaram, e outros dos quais parecem sentir falta sem nunca os terem conhecido? Bom, boa noite a todos. Antes de responder às tuas perguntas, Hugo, queria só agradecer o convite, muito generoso para estar aqui. É um prazer dar um saltinho à Vila Nova de Famalicão. Já não vim aqui há décadas, não me lembro da última vez que estive cá, foi fantástico, estive na casa do Camilo, foi ótimo. Está toda em remodelação, portanto, não se vê nada, mas a visita guiada é ótima. E, finalmente, conhecer a Casa das Artes, nunca tinha estado aqui, é muito bom. O festival Close Up é realmente uma oportunidade ótima para se ver bom cinema, e ainda bem que há aqui pessoas suficientes para aproveitar isto, porque, realmente, o programa que conseguiram fazer é maravilhoso. Em particular, nesta dualidade Hong Sang-soo e Wong Kar-wai, é extremamente feliz. Portanto, parabéns à organização, e, em particular, ao Vítor Ribeiro, e reiterar o meu agradecimento pelo convite. É muito grato para mim falar sobre o Wong Kar-wai, porque, na verdade, estava agora a falar com o Vítor Ribeiro sobre isso, foi a minha primeira paixão cinematográfica, mesmo. Foi, realmente, o cineasta que me fez perceber que o cinema podia ser uma coisa muito, muito especial. E, em particular, e isto já começa a responder à tua questão, embora de forma ainda de viés, foi o cineasta que me levou a perceber que o cinema não era igual às histórias. Muitas vezes nós falamos, quando descrevemos um filme, descrevemos um filme através da história. E podemos fazer isso, mas o cinema não é uma história, tal como a literatura também não é uma história. E há cineastas que percebem isso melhor e outros que percebem pior. Geralmente, os melhores percebem melhor. Esta não coincidência entre filme e história. E o Wong Kar-wai é um cineasta que percebe isso muito bem. E uma das formas pelas quais nós podemos dizer que ele percebe isso bem é atentando no trabalho que ele faz com a música. E eu vou falar um pouco sobre isso, muito brevemente, porque também não espero estar aqui a falar durante muito tempo. E, se isso acontecer, por acaso, adverte-me e tire-me o microfone, porque, realmente, ninguém está aqui para me ver à partida, para ver o filme ou para me ouvir. Portanto, mas, se isso acontecer, se eu me entusiasmar, diz-me mesmo, não pode acontecer. Não, porque uma pessoa pode ficar sempre entusiasmada a falar sobre o Wong Kar-wai. É uma coisa que acontece muito a cineastas que entusiasmam e o Wong Kar-wai é um desses. Em primeiro lugar, uma coisa importante que tu disseste foi falar na nova vaga de Hong Kong. Eu acho que é muito importante para as pessoas que não conhecem muito bem o Wong Kar-wai perceber que o Wong Kar-wai é um cineasta que surge é uma espécie de segunda geração de uma nova vaga de Hong Kong, de cinema feita em Hong Kong, da qual podemos referir nomes como John Woods, Yark, Han Hui, que vem um pouco de trás, portanto, e referi-te muito bem. É uma cineasta muito pouco vista e fantástica. Se tiverem a oportunidade de ver ela em Portugal é muito pouco vista, é muito pouco editada. Não sei se há alguma coisa em DVD sequer, mas vale a pena, se conseguirem ver. E, embora ele seja chinês, portanto, tenha nascido na China, todo o seu cinema foi feito em Hong Kong e o cinema desta nova vaga de Hong Kong e, em particular, da segunda nova vaga, portanto, este nome de Tsui Yark, de John Woo, são cineastas que desenvolvem um cinema muito... muito, eu diria, estilizado. Portanto, é um cinema muito da forma, é um cinema muito da imagem, é um cinema muito do som, é um cinema da montagem, portanto, é um cinema muito influenciado pela novela vaga, se pensarem, pelo cinema de Godard, pelo cinema do Truffaut, portanto, é um pouco um regresso àquele entusiasmo dos cineastas que, nos anos 60, depois do domínio dos estúdios de Hollywood, no panorama geral, até aos anos 50, começaram a reinventar o cinema. É um pouco isso que estes cineastas fazem. E o filme que vamos ver hoje é um bom exemplo disso, quer dizer, é impossível ver este filme e não pensar que o Wong Kar-wai, em plena década de 90, está um pouco a reinventar o cinema. Eu penso que o Shum King Express também vai passar. Não é? Próxima sexta-feira. Pronto, e eu vou falar um pouco sobre isso também, o facto de o Shum King Express e Anjos Kids serem uma espécie de irmãos gêmeos falsos, porque se fossem irmãos gêmeos era o mesmo filme, portanto, não dava. E realmente são filmes ali de meados da década de 90 que realmente pretendem inventar formas. E por isso é que é uma nova vaga. As novas vagas, aquilo que fazem é justamente isso, pensarem na nova vaga portuguesa, anos 60 a 70, aquilo que se estava a fazer era, no contraponto com aquilo que se fazia até então, recriar o cinema. Portanto, é bom que de vez em quando se recrie o cinema e os modelos são sempre aqueles que tentaram recriar antes. Daí eu fazer este paralelismo entre novel vaga, portanto, francês, anos 60, e cineastas como o Wong Kar-wai. Bom, a propósito do filme de hoje, é um dos primeiros filmes do Wong Kar-wai. Na verdade, ele não realizou assim tantos filmes quanto isso. ele começou em 88, creio eu, com O Sabor da Ambição, que já viram aqui. Depois, em 91, creio eu, realizou Dias Salvagens, que também já viram aqui. Espero que tenham tido a oportunidade de ver. Se não viram, são filmes que estão disponíveis em Portugal, portanto, é possível vê-los. Depois, em 94, realiza dois filmes, As Cinzas do Tempo e Shung King Express, justamente, que vão ver daqui a dias. E em 95, finalmente, realiza este filme, Anjos Caídos. E o Anjos Caídos é um filme, uma espécie de, o Hugo diz que é o lado B do Shung King Express, que foi feito em 94, portanto, no ano precedente. Porquê? Porque o Shung King Express, que até sair o disponível para a mar, que é o filme mais célebre do Wong Kar-wai de 2000, era considerado a grande obra do Wong Kar-wai. E é realmente um filme extraordinário. Mas eu penso, na verdade, que todos os filmes do Wong Kar-wai, às vezes, são talvez dos últimos dois, são extraordinários. Mas realmente, sim, o Shung King Express é um filme que reinventa alguma coisa. É um filme que, quando nós vemos, percebemos que está a fazer história, história do cinema. E é um filme que tem a particularidade, vão ter a oportunidade de ver isso sexta-feira? Sexta-feira. Sexta-feira. Espero que venham. Isso é que é importante, não é ouvir-me. É um filme que é composto por duas histórias, portanto, tem uma primeira história que ocupa a primeira metade do filme e tem uma segunda história que ocupa a segunda metade do filme. Não sei se é exatamente partida da mãe, mas percebem a lógica. E quando o Wong Kar-waij estava a fazer o Shung King Express, planeava, ou tinha a ideia, de incluir uma terceira história que acabou por ficar de fora. Ele percebeu que não conseguia atribuir uma forma orgânica ao filme com estas três histórias e, portanto, decidiu fazer o filme apenas com duas, Shung King Express, 94, e a terceira história acabou por, primeiro, ser descartada e depois transformada num novo filme, Anjos Caídos, o filme do ano seguinte, sendo complementada com outra história. Portanto, se temos em 94 Shung King Express, um filme com duas histórias que são separadas, portanto, se virem o filme, se já viram, sabem isso, mas vão ver nos próximos dias e vão perceber isso, são histórias separadas. Portanto, temos duas personagens durante a primeira parte do filme e depois temos outras duas personagens. Há pontos em que os filmes se tocam, em que as duas histórias se tocam, mas, na verdade, são independentes uma da outra. Isso é muito interessante enquanto forma de filme e depois o que o Wonka Rai faz no filme que vamos ver hoje é um pouco diferente. As histórias estão misturadas, portanto, há duas histórias diferentes, mas ao nível da montagem elas não estão cindidas a meio. Percebem isso? Ou seja, vamos intercalando entre a história de duas personagens, um casal, e a história de duas outras personagens, também um casal. e, portanto, desse ponto de vista, se Shunking Express, que é o irmão bonito desta família de dois filmes, o irmão belo, aquele mais considerado, geralmente, se o Shunking Express, do ponto de vista formal, é bastante ousado, porque tem essa divisão em duas histórias, o Fallen Angels, Anjos Caídos, é um filme ainda mais ousado porque mistura tudo. Aliás, eu creio que essa é uma das razões pelas quais o Anjos Caídos é um filme que tem uma fortuna crítica muito menos unânime do que o Shunking Express. É um filme muito mais difícil, justamente porque ao nível da montagem confunde, ao nível da narrativa é confuso por vezes, não percebemos bem o que se está a passar, mas é também isso que torna o filme interessante, creio eu. Depois, queria dizer apenas duas coisas. ao nível da narrativa, do conteúdo, e já vos disse que o filme basicamente é sobre dois casais, um casal é muito evidente, logo o primeiro plano mostra um homem e uma mulher e depois há um outro casal composto por... São casais que não são casais, atenção, eu estou a dizer casais e estão já a pensar uma relação conjugal, na verdade são casais falhados, desde o início e até ao fim, portanto aquilo nunca funciona e o que é muito Wong Kar-wai e Annie vai muito ao encontro dessa condição existencial das personagens do Wong Kar-wai, que é nunca pertencerem a lado nenhum, tentarem estabelecer relações com as outras pessoas e nunca conseguirem e permanecerem sempre sozinhas. Aquilo que acontece neste filme é dois casais de pessoas sozinhas, o que é muito interessante e que me redireciona para um cineasta que eu gostaria de trazer à colação aqui para aqueles que conhecem, para aqueles que não conhecem, têm de conhecer, porque é muito bom e portanto é só por isso que têm de conhecer, não é porque é obrigatório, um dos grandes nomes da história de cinema, que é o Michelangelo Antonioni, um cineasta que fez filmes ali, bom, ele começou antes, mas as suas obras mais emblemáticas são ali dos anos 50, 60, ele é muito célebre pela sua trilogia da Incomunicabilidade, composta por A Aventura, O Eclipse e A Noite, ali entre 59 e 62 e são filmes sobre a Incomunicabilidade e são filmes muito modernistas, marcados pela literatura modernista e são filmes sobre personagens sozinhas, personagens que por mais que tentem estabelecer contacto com as outras, esse contacto nunca é efetivado e portanto são sempre filmes sobre a falibilidade das relações interpessoais, digamos assim, em termos muito esquemáticos e simples. Eu penso que o Ankar Wai há tempos eu estive em Lisboa numa situação parecida com esta a discutir um filme do Antonioni, O Deserto Vermelho e uma das questões que se levantaram foi que cineastas são herdeiros do Antonioni e eu disse imediatamente o Ankar Wai. Eu penso que nestes filmes, nomeadamente o Shunking Express e este filme que vamos ver hoje, embora do ponto de vista formal sejam absolutamente diferentes, quer dizer, não tem nada a ver, eram os anos 60 e aqui estamos em plenos anos 90 e são cinemas realmente muito diferentes, embora tenham alguns, esse lado formal, formalista, estetizado, existem ambos, mas depois o tratamento concreto específico das imagens é muito diferente. Mas, do ponto de vista temático, há esse lado da incomunicabilidade e da ideia muito forte, tanto em Antonioni e como em Wong Kar Wai e neste filme em particular, creio eu, que é um filme maltratado do Wong Kar Wai e fico muito contente por o exibirem aqui, a ideia de que estamos perante pessoas que não têm lugar no mundo. E o que é muito interessante em Wong Kar Wai, justamente nestes dois filmes, porque são filmes que tratam o espaço de uma maneira muito especial, são filmes de cidade, são filmes de Hong Kong, portanto, são filmes em que o espaço é importante e são filmes de multidões, portanto, há sempre, sempre não, há momentos em que as personagens estão sozinhas, mas há sempre muito movimento nas ruas, quando há cenas de ruas, em Shunking Express é muito evidente, penso que neste também, do que me lembro, não o revi agora, mas penso que sim. Portanto, há muita gente, mas as pessoas não se encontram, estão sozinhas, portanto, é um pouco, o Wong Kar Wai acaba por ser um pouco sobre o facto de o humano estar votado, é um pouco nihilista deste ponto de vista, um bocado, votado a a si mesmo, a permanecer consigo mesmo e a incapacidade de relacionamento com os outros. E daí, eu penso que posso estar de sernelha a responder à tua resposta, à tua resposta, não, à tua pergunta. era um aspecto que eu queria evidenciar, essa questão da incomunicabilidade que depois é tratada de diferentes formas, por exemplo, uma das personagens é muda, é uma maneira óbvia de figurar simbolicamente esta ideia, sendo que há uma personagem muda que, interessantemente, fala conosco, em voz over, portanto, ele fala conosco, mas é mudo, portanto, não comunica com as outras personagens. Aliás, o primeiro plano, vão ver isso, no primeiro plano temos duas personagens e elas, penso que trocam uma ou duas palavras, uma faz-lhe uma pergunta, portanto, ela faz-lhe uma pergunta e ele não responde e começa a falar conosco em voz over. Portanto, há sempre este, este, personagens que olham para umas, que estão a olhar para o outro sítio, portanto, há um pouco esta incapacidade de as pessoas se encontrarem, há um pouco um cinema do desencontro. Há depois uma personagem que se apaixona por outra que tem muita dificuldade em reconhecer a própria existência daquela mulher e a certa altura ela morde-o no braço ou no ombro para ele nunca a esquecer, portanto, tem de deixar uma marca física no corpo dele porque a única maneira que ela tem de se fazer notada é marcar-lhe o corpo, portanto, tatuá-lo com a sua própria dentadura. Portanto, e isto para depois fazer a ligação com o outro aspecto que eu queria focar que é esta ligação muito forte entre estas questões mais do domínio da narrativa e do conteúdo, digamos assim, à forma do filme. Portanto, esta ideia da dentada é muito interessante porque funciona a nível simbólico, ou seja, é uma coisa que nós vemos, não é? Mas que significa. E todo o cinema do Wong Kar-wai tem que ver com isso, tem que ver com uma vez que as personagens falam pouco, uma vez que elas comunicam pouco, isto é do Antonioni, aquilo que o Wong Kar-wai faz é criar estratégias figurativas, formais, de o filme significar através do uso da imagem e através do uso da música. E aqui retomo uma das pistas que lançaste. E isso neste filme é muito evidente. Por exemplo, uma questão que me interessa muito, muito neste filme e que pode passar despercebida e espero que não passe porque sei que me interessa também trazê-la para aqui. O filme é todo filmado numa lente grande angular. Pronto, não precisam perceber muita fotografia. Uma lente, portanto, as lentes de 50 milímetros replicam mais ou menos a nossa visão. E as grandes angulares o que fazem é aumentar o campo. Aumentando o campo no mesmo espaço da imagem, o que faz é que a imagem fica alterada, deformada, porque há mais coisas em campo. Ou seja, e todo o filme é filmado nestas grandes angulares, o que significa que a imagem neste filme nós depois não percebemos porque já estamos habituados a certa altura, já são 10 minutos, 15, 20 filmes, já não nos aproximamos disso, mas toda a imagem é altamente deformada, o que significa que ao nível simples da imagem e das formas que o filme nos está a apresentar, já estamos perante um filme que é sobre o desequilíbrio e a deformação e a impossibilidade da norma, digamos assim, ao nível da visibilidade só. Portanto, é uma forma de fazer o filme significar só através da objetiva que se escolhe. Isso é muito evidente desde o início, desde o início porque há um grande plano e a cara dela está bastante deformada e depois no uso da música que tem um lado expressivo também, por exemplo, logo uma das primeiras sequências ouvimos uma música de Laurie Anderson Speak My Language que é tocada numa jukebox e temos uma figura feminina, uma mulher que tem uma espécie de dança erótica e, portanto, do ponto de vista expressivo o filme está a significar e estamos a ver associado à música e à dança e ao movimento dos corpos uma sexualidade naquela figura que nunca é concretizada no filme. O filme é um pouco sobre frustração sexual e essa personagem é muito evidente é muito sintomática desse problema e depois, ao mesmo tempo as músicas também funcionam ao nível simbólico mais associado à linguagem, por exemplo. Eu falei-vos há pouco daquela personagem que surge mais para a frente no filme que quer muito ser lembrada e o grande problema dela é que os homens passam por ela sem guardar a memória dela e é um pouco como se ela é uma figura fantasmagórica efetivamente porque parece que não existe para ninguém. Então ela tem várias estratégias ela diz a certa altura começou a pintar o cabelo de loiro porque não há muitas mulheres loiras em Hong Kong e então era uma maneira de ser lembrada depois, como não consegue ser lembrada assim morde-lhe o braço etc. Há um momento em que há uma música que se chama a música é penso que em cantonês cantada por Shirley Kwan que em inglês se chama Forget Me Not e portanto não me esqueças e portanto a música nesse momento do filme tardio em que o problema é temos uma personagem que quer ser lembrada e a memória já viram aqui o Dias Salvagens que é um dos filmes paradigmáticos que diz respeito a problematização da memória e do esquecimento e das tensões entre uma coisa e a outra portanto temos um momento em que essa questão do filme é transferida para a própria letra da música que nós não percebemos eu não percebo cantonês mas fui ver porque escrevi sobre o filme e fui ver o que é que a tradução e portanto realmente a letra acaba por ser também uma espécie de comentário quase do coro trágico grego à situação narrativa que estamos a ver no filme e é isso isto são só meia dúzia de ideias se calhar nem meia dúzia duas ou três mas também não é preciso contar o filme todo é um filme que eu gosto muito é muito pessoal eu sei mas para mim é importante gostar muito realmente é um filme bastante mal visto eu acho no sentido em que o Wong Kar Wai fez tantos filmes importantes Shunking Express depois fez Happy Together Felizes Juntos em 97 e depois logo O Disponível para Amar em 2000 ou seja este filme está entre alguns filmes mais maravilhosos e o Felizes Juntos em 97 eu acho que é um filme incrível no qual a música também é muito importante é um filme que se passa na Argentina e o tango e a dança das personagens significa lá está é mais um momento em que o Wong Kar Wai significa através da imagem e não tanto do texto que também é importante no Wong Kar Wai e só uma coisa isto é uma obsessão minha eu creio que o Wong Kar Wai é um dos melhores cineastas hoje em dia bom ele já não faz filmes há uns anos esperemos que parece que ele está a preparar uma série de TV é um dos cineastas que trabalha melhor a matriz melodramática do cinema ele não faz melodramas como o Douglas Sirk ou o Minnelli ou o Nicholas Ray faziam nos anos 50 portanto é completamente outra coisa nem faz melodramas como por exemplo o Minari que viram aqui que é um pouco um melodrama é um filme de agora mas um pouco feito à antiga e um pouco tem aquela retórica sentimental e eu estou a falar de melodrama não em termos pejorativos nem sou o maior fã de melodrama mas o Wong Kar Wai percebe justamente que desde o início o melodrama não é um choradinho da narrativa portanto não é sobre personagens que morrem no final e aquilo é uma grande coisa isso é outra coisa o melodrama tem que ver com emoções com sensorialidade ele percebe que isso que os filmes podem fazer mexer connosco profundamente é isso que o melodrama pretende não é fazer-nos cheirar é mexer connosco através da forma e da associação entre forma e narrativa isto pode parecer um pouco enigmático agora para quem não viu o filme mas peço que tenham esta ideia em mente que a mantenham no horizonte enquanto veem o filme e depois se acharem que disse um grande disparate queixem-se não há problema nenhum e é isto desejo-vos uma boa sessão espero que gostem tanto quanto eu e agradeço mais uma vez o convite é um prazer estar aqui obrigado José só uma informação há pouco falávamos do Shaking Express e eu meti água portanto é na sexta-feira mas é às 21h45 amanhã esta secção continua às 18h30 com o dia em que ele chega de Hong Sang Su boa sessão e aí e aí e aí e aí E aí